Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar Pronto pra sentir e receber o Teu poder Além do véu eu quero estar Vem fluir a Tua unção Vem transportar meu coração Quero pronto estar Pra seguir e conquistar Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar Pronto pra sentir e receber o Teu poder Além do véu eu quero estar Vem fluir a Tua unção Vem transportar meu coração Quero pronto estar Pra seguir e conquistar Renova a unção sobre mim Para profetizar e pregar A libertação E o Teu poder E o Teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Vou agir E o fluir Nesta unção Uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a minha vida mudar Em meio às lutas Em meio às lutas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só em Ti confiar E se o diabo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarem Com a unção Com a unção eu imbatível serei Retova a unção Sobre mim Para profetizar e pregar A libertação A libertação E o Teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Vou agir E o fluir Nesta unção Uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a minha vida mudar Em meio às lutas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só em Ti confiar E se o diabo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarem Com a unção eu imbatível serei Com a unção eu imbatível serei Com a unção eu imbaso Legenda Adriana Zanotto